Todos já devem saber que os cuidados para manter longe o coronavírus permanecem. Com a vacinação contra a Covid-19, muitos idosos já se sentiram mais seguros para retornar ao menos parte das atividades. A vinda da pandemia, a noção de higiene pessoal e de relacionamento social é uma coisa positiva. Então nós tomamos muito mais consciência da importância de lavarmos as mãos, usarmos álcool gel, um distanciamento mínimo necessário e o uso de máscara. É muito difícil, nesse momento, nós dizermos que voltaremos ao normal, até onde aquilo que nós vivíamos antes será igual. Mas eu diria que, sim, nós podemos, com o avançar da vacinação, com essa consciência do distanciamento social, do uso de máscara, do uso álcool gel, nós podemos tentar, principalmente no caso dos idosos, como estamos falando aqui, trazê-los para um convívio social um pouco mais frequente, vamos dizer assim, e que é muito necessário para eles. Após um ano e meio de isolamento e com mais informações sobre a transmissão do novo coronavírus, é possível ter um equilíbrio entre os cuidados e a socialização? É claro que uma pessoa idosa vai enfrentar mais dificuldades, porque muitas vezes já não tem mais aquele ciclo de amigos que tinha, as atividades são muito mais limitadas, isso certamente gera um impacto emocional muito maior. Quase 40% dos idosos têm uma doença crônica e 29,8% apresentam duas ou mais, como diabetes, hipertensão ou artrite. Segundo, o Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Ou seja, 70% das pessoas com mais de 60 anos devem ter o cuidado com a saúde como prioridade de forma cotidiana. Diante disso, o isolamento provocado pela pandemia fez com que idosos ficassem debilitados. Uma coisa que nos afeta muito com o envelhecimento é a sarcopenia, que é a perda da musculatura, especialmente do grupo muscular das coxas, que faz com que nós tenhamos mais dificuldade para nos movimentar e aumenta o nosso risco de queda. Então, o idoso que já perdeu parte da força muscular dele e quanto mais apático, quanto mais sedentário ele estiver, maior será essa perda. E a recuperação disso para um idoso é muito difícil. Por isso, é preciso estar atento para que se possa buscar alternativas. As pessoas precisam entender e a relação com os idosos é uma lição, no sentido de que o que a gente constrói ao longo da vida gera impacto no nosso futuro. A gente não vai viver preocupado com isso, a gente não vai viver ocupado com isso. Mas entender que a gente precisa estar estimulado, que a mente precisa estar em atividade para que o nosso envelhecimento não seja tão impactado.